Eu estava vindo de Rio Maria a mil metros da entrada do bambu, ali a caminhonete furou o pneu. Eu parei, entrei debaixo para colocar o macaco, para uma caminhonete atrás. O pessoal chegou e já chutou o meu pé assim e falou, levanta, duas pistolas na minha cara. Eu levantei, eles passaram para dentro da caminhonete deles e o outro ficou lá trocando o pneu da minha caminhonete. Quando eu entrei na caminhonete, além das duas pistolas dos dois, o motorista tinha uma pistola no colo e escopeta 12. Aí manobraram e viraram comigo para o lado de Xinguara. Eu propus pagar o resgate da caminhonete para soltar e disseram que não mexe com roubo de carro não, mexe com banco. Me levaram até 15 quilômetros depois da entrada do pontão. Tem uma farrenda por nome de São Sebastião. Tão caro comigo uns 500 metros e me abandonar lá. E eu não vi a minha caminhonete mais. No momento em que eu for agressivo, não me chamaram de outro nome, só de senhor. Senhor, senhor, senhor. Fecha os olhos, abaixa a cabeça. Comigo eles não foram agressivos de tanto nenhum. Só pediu a caminhonete e os documentos dela. Eles queriam que a caminhonete era para ir embora, para sair do estado. Aí eu vim aqui na delegacia para registrar o BEL. Foi coincidência, eles até disseram que eu estava no lugar errado, na hora errada. Que eles estavam procurando uma caminhonete zero. Ainda me achou parado. Então aí foi falta de sorte mesmo. Falta de sorte também não, porque eu estou vivo, não é isso? Levaram a caminhonete. Disseram que não vão por fogo na caminhonete. Aonde a caminhonete estiver, ela vai estar com uma chave em cima do pneu de trás, que eles não tiram a roela de dentro, que eles não mexem com roubinho, mexem com banco e tal. Foram muito assim, educados e tal, mas não foram violentos, tanto nenhum. E eu, graças a Deus, estou vivo aqui contando a história. Pelo que você viu, Vicadinho, eles já tinham feito o assalto ou estavam querendo assaltar um banco aqui na região? Segundo a versão deles, eles queriam ir embora. Eles já tinham três caminhonetes, com a mim precisava de mais um, que eles eram 12. Eles precisavam de quatro caminhonetes para esparramar, para sair. E pelo sotaque deles, eles são aqui da região? Todos os cearense, nordestinos, baranos, aqueles sotaques são mais arrastados de nordestinos, não tem ninguém da região, não. Eles tinham água para... Eles tinham até calmante, me oferecer calmante, se eu tivesse nervoso. Não, não estou nervoso, não. Me deram água, só pedia para fechar o olho e abaixar a cabeça. Só não, não. Em momento nenhum foram bruto. Nenhum, nenhum, nenhum. Todas as cidadezinhas que passaram, eles mandavam abaixar a cabeça. Quando nós passamos de Sapucaia, tem um lixão depois de Sapucaia, tem uma casinha. E parou lá, deixou eu e um lá, ele voltou, e um motorista voltou na Sapucaia para abastecer a caminhonete, voltou lá, nos pegou e foi embora. De boa, assim, tranquilinho, sem alteração. Te deixaram na zona rural, assim, um pouco longe da cidade? Não, me deixaram 15 quilômetros depois da entrada do pontão, a 500 metros fora da estrada só. E você chegou à cidade como? Não, eu saí logo no assalto e logo passou um ônibus, eu dei com a mão, ele parou, me trouxe até Xinguara, onde eu avisei a polícia e tal. E hoje estou aqui para fazer um BO oficial.